Fala pessoal que é louca! E oi gente, aqui é a Dinha E aqui é Guts and Glory de novo O jogo mais feliz do mundo E estamos aqui de volta em Guts and Glory Mas hoje nós vamos jogar com a família Young De carro O que aconteceu? Conta a história deles Estavam cansados dos seus vizinhos Os nobres joneses E agora a gente vai pro parque Por enquanto tá fácil, é só dirigir o carro Simulador de GTA Então enquanto isso, lembrando, teve sorteio Galera, no nosso Discord Se você não participou porque você não conhece o nosso Discord Perdeu, então lembrando Teve sorteio, a gente sortiu 5 chaves de Guts and Glory E você que ganhou Você, você mesmo aí, todo serelepe pimpão Uou! Lembre-se de jogar ele Não, 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 não Não, não, não Capotô, mas tamo bem É carro moderno Lembrando, se você quiser fazer pistas pra gente Pistas bem zoadas, divertidas, legais Estamos aceitando, tá? Manda aí, manda pra nós Calma aí, torre, calma Ai, meu Deus Se fosse você, eu ia reto Não, não assim Minha mulher não gostou dessa ideia Sua mulher tá meio desconconflutada Ela não tá muito bem, mulher Você não tá muito bem, mulher Chegamos, minha mulher Ó, que burra, rapaz A Sr. Yang é motorista profissional Ali, tá aqui, que é isso No meio do caminho Ali No meio do caminho Tinha um, não, isso fura o pneu Não, Sr. Yang, vai que você consegue Vamos, vamos com calma Aqui tem flechas E pela estrada muito meio em rema Flechas Ai, meu Deus, é muito bem street Não, 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 Sr. Yang desvia Meu Deus do céu Nossa mulher levou a flechada por nós Tudo bem, nossa mulher Nossa mulher Ela tá viva, ela tá viva Tá viva Se não tiver viva também Não faz mal A gente ama ela mesmo morta, tá E chegamos, família É que feliz Passamos a primeira fase O filme favorito do Sr. Yang Que é Velozes e Furiosos Desafio em Tóquio Não é qualquer Velozes e Furiosos É o meu também Desafio em Tóquio Eu acho que deu ruim Opa Olha, tinha que ter primeiro socorro Ah, porque ninguém usou Agora a mulher tá com o braço quebrado ali Mas tudo bem A mulher tá com o braço quebrado pra fora A porta não tá muito boa Mas estamos todos muito bem O carro continua perfeito Tá andando, então tá tudo bem Tá andando, tá tudo bem Eu acho que para uma... Meu Deus Meu Deus Nossa senhora, eu sou muito radical Meu Deus Meu Deus Nossa senhora, eu sou muito radical Eu sou muito radical O carro tá bom O carro ainda está bom A família tá morta? Não importa Minha família é meu carro Não Se eu não voltar pra pista Eu não me chamo o Lucas Peraí, arruma o cabelinho Não tem mais carro Eu vou voltar pra pista Alguém viu que ele tá sem braço? Meu Deus Eu voltei pra pista Ele não tem braço Não preciso de braço Não preciso de braço Não tem braço Eu preciso de duas rodas Porque nem quatro rodas eu tenho Meu Deus, eu sentei ele perder um braço Não, não importa Deixei minha família no meio do caminho E continuo O que importa pra mim é o drift O drift que importa pra mim Minha família Tá derrubando as calcinhas da veia morta ali Eu vi a calcinha dela ali Não me importa Compre a nova Ela tá morta Não importa mais agora Vai mais devagar Não vou mais devagar Segura a super lugar Desafio em Tóquio Eles irão mais devagar? Eu não sei Velozes e Furiosos é calmos e pacíficos? É Velozes e Furiosos Velozes e Van Diesel vai ter orgulho de mim Olha lá Van Diesel O meu carro está para conserto Por motivos óbvios Então eu vou com o Pedro Pedro também é um motorista Pedro e seus amigos O que eles estão carregando na mala? O que é esses pacotes aí? É o correio Ah o correio É O que? Onde chegou isso? Você tá fazendo piada com os correios cara? Que é por isso que as suas entregas não chegam? As encomendas tem que chegar Você comprou da China Ficou esperando 60 dias pra daí Pedro 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 Fazer tudo errado Não Pedro Entrega as encomendas Entrega as encomendas Para com as encomendas É Perdeu a caixa Pedro Ai meu Deus É essa aí que não vai entregar Ih meu Deus do céu O senhor é ali? O que é aquilo ali velho? Vamos ver Faz a curvinha Pedro Pedro Nossa tem um pedaço do meu amigo dentro do caco Tudo bem Ai gente vai entregar ele uns pedaços pra família Vamos entregar o resto dele pra família Tá bom Alá 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 Isso senhora Pra ser maravilhoso Meu Deus Aqui tem serra Pedro não se importa Pedro é um homem que não tem medo do perigo Meu Deus Ih Não vamos entregar o resto pra família dele não rapaz Fica ali Meu Deus Vai da frente Fica parada no meio da estrada também Aí não é culpa do Pedro né Pedro dirige muito Mas também não é mágico Eu gostaria de reclamar Com a prefeitura Sobre essas estradas Absurdamente sinuosas Sinuosas No chão Mas como você vai viajar à noite Com mina no chão Tá complicado Senhor Yang agora já sabe que estão armando para ele Senhor Yang não cai duas vezes na mesma armadilha Porque o senhor Yang é esperto Senhor Yang dirige muito Mesmo de noite Eu não sei se o senhor Yang vai conseguir chegar no parque aquático Eu também não sei Não sei se o senhor Yang tá enxergando o que tá acontecendo O que é isso aí Mas tava na frente do checkpoint Eu gostaria de saber quem que tá vendendo mina pras pessoas Porque né Tá um pouco demais Desistir Não existe essa palavra no dicionário de senhor Yang Ele e sua bela família Talvez nem tanto carro Vão chegar inteiros Cadê sua luz? Quebrou Você não vai chegar nunca em nenhum lugar Você não vai chegar em nenhum lugar Vou chegar A mina tem um negocinho vermelho ali Vou chegar É só o carro desenroscar aqui Mas ali também tem duas minas Tô vendo tudo Eu vou me guiar pela luz da mina Tem 20 minas Eu não preciso de nada disso Isso é tudo bobagem Tem esse cara aqui Me guiando pela luz Ai ele tava na mina Meu Deus Eu tinha uma mina ali Ai meu Deus Vai botar um pouquinho Tá morrendo Não preciso enxergar senhor Yang Não preciso enxergar É super valorizado Talvez nem tanto Porque tinha uma serra ali Eu não vi Agora dá pra ver Tem dois serrinhos aqui Você tá vivo Não é Matou minha família Mas minha família ninguém liga Aqui Aqui tô bem 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 Eu estou bem Ah não Essa bola não Essa bola não A bola não Acelera Acelerei É pra trás Não adiantou nada Segue Segue ela Acelera senhor Yang Acelera esse carro É muito mais rápido Ai meu Deus Pegou Senhor Yang Dirige muito Meu Deus Ah não Ah não Ah não Nossa senhora Senhor Yang Senhor Yang Você vai morrer Senhor Yang Meu Deus do céu Eu não estou vendo nada Não sei quem sou Isso tá tudo bem Isso tá tudo bem Não tá nada bem Tá tudo bem Tá tudo bem Não tá bem Não desculpa Tá bem Não o carro não anda mais Não tá bem Você tem turbo Você tem um turbinho no carro Você tem um turbinho no carro Nossa Usa o turbinho Vai senhor Yang Ai pode passar Naquele negócio lá Turbo Que que foi isso Que bom que tá escuro A gente não viu né Mas tudo bem Estamos indo para o final Ali é o final Ali é o final O bom que você reaparece É a família toda volta A família volta A família muda de ideia Fala Quer saber Devia ter ido junto Por que você morreu Desse jeito ridículo Eu não morri Você matou sua família Entenda desse jeito ridículo Não importa Minha família não importa Vocês estão vendo alguma coisa Não Nem eu Estou vendo Estou vendo a chegada Quem sou eu Onde estou A família podia ter feito Uma viagem feliz Matou todo mundo A gente tá muito perto Do parque Estamos muito perto Do parque A gente tá muito perto Do parque O carro andou sozinho Acho que a nossa filha Também não tá muito bem Não Ó o barulhinho Tá vazando óleo É óleo Tá vazando óleo do carro Ah esses carros de hoje em dia Isso aí É pra você Isso aqui gira Isso aqui gira Não faz isso Aqui Aquilo ali Ai meu Deus Aquela porcaria ali no meio Gira Eu entendi tudo Aquilo ali gira Tá vendo Eu vi Então você tem que passar rápido Só que você Nossa isso vai ser muito difícil Não Tem tudo sob controle Tem tudo sob controle Passei freia Eu talvez não tenha tudo sob controle Duas horas depois Seu idiota Achou que eu não ia conseguir Eu consegui na sua cara Dá a volta aí Não vai por esse Dá a volta é para os fracos Dá a volta é para os fracos Eu tô avisando Tá tudo ótimo Dá a volta é para os fracos Eu estou falando isso desde o princípio Meu Deus Olha o braço da sua mulher Onde ela está Tá bom Tá bom É normal Ela tem uma condição no ombro Que faz o braço dela fazer isso Não É normal É normal Está tudo normal 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 Você arrumou o braço Você arrumou o braço pela metade Você arrumou o braço Você arrumou o braço Está tudo ótimo Tá tudo normal Tá tudo normal Meu Deus É aquele estacionamento Que não é estacionamento Velho Ele morreu Vai cá Porcaria Ai meu Deus É não deu Isso não é fácil Ai Não Não é Não é fácil não E aquela Você passa em uma Velho Explode tudo E daí você vira picadinho Bacon Estava guardado no porta-mala Não é nada do que vocês estão pensando Isso aí Duas horas depois Aliás pelo menos Pelo menos não cabe Mas pelo menos não cabe menos Ha 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 na sua cara Na sua cara Na sua cara Vai e dá rei Devagarzinho Dá rei Passei Isso aqui vai descer muito calmamente Tinha muita ali embaixo Tudo bem Tudo bem Só estragou a porta Isso aqui é um trabalhinho de Uma telinha de ouro resolve Temos uma coleção de chapéus Aqui agora Mas temos o melhor Que é o chapéu de bosta Por favor É esse mesmo que nós queremos Chegamos Família Chegamos Chegamos Foi a melhor viagem Família para o parque Olha que parque bonito Que parque seguro Que parque sensacional Não é mesmo? E qual vai ser o primeiro brinquedo Que a gente vai participar? Não sei Vamos fazer um tour pelo parque Que a gente escolhe Olha que brinquedo Que brinquedo legal Que brinquedo bom Que brinquedo bom Que brinquedo feliz Não é mesmo? Que brinquedo seguro Segurança em primeiro lugar Crianças Segurança em primeiro lugar Cara essa fase vai ser muito boa Eu não vou conseguir passar hoje Não vou Mas vai ser muito boa É Eu acredito que você passa É só a filha que foi O resto está tudo bem Aê Aê Não Acelera Preciso acelerar Preciso acelerar para fazer o loop Senão eu não faço Meu Deus Sai da pista Dá para voltar Dá para voltar Dá para voltar Tudo bem Família 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 Ang Ficou a porta A porta é opcional Nossa isso aqui está girando Velho Meu Deus Ai meu Deus do céu Vai Cai sozinho Oh mula Deu certo Deu certo Deu certo Deu certo Consegui É um laranjinha ali Só não morre Vai morrer agora Mas antes não pode Isso aí Que as mãos Quer tentar Eu já quero Tocar fogo Nesse carro Eu vou devagarinho Vai devagar Não tão devagar Você tem que chegar lá Dinha Porque você está com dificuldade De controlar Espreito para trás Dinha Eu estou Eu pensei que ele era Embaixo Ele era em cima Isso foi ridículo Vai Conseguiu Conseguiu Estou sentindo Mano Mas é muito difícil Estar com esse negócio Aqui Foi por pouquinho Agora Estou focado Estou olhando para o bastão Não está não Mas vai estar tudo certo Vai acelera um pouquinho Turbo Pegou Eu peguei Boa Jesus Dinha vai com calma Respira Porque Eu não quero Eu fiquei nervosa Ódio define Ódio Vai Vai com ódio Vai com ódio Vai com ódio Não Pegou Eu estou bem Eu estou bem Não acabou ainda Se eu desvirar o carro Eu estou bem Meu Deus Você está ótimo Eu estou bem Você está lindo O carro não vai muito rápido Mas o que? Tem um turbinho Estou bem Mas eu faço daquele ali Mas ainda não é check point ainda Ai meu Deus Passou 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 Check point Nossa senhora Estou bem Eu não sabia A família de novo Está inteira reunida A família está aqui Vamos para o brinquadinho Gente Vai dar tudo bem Não Você passou Não Vem aqui ó Vamos lá Vamos lá Vamos lá Bem devagarzinho Isso aqui Aqui assim Isso Está muito divertido Isso 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 Só mais um pouquinho Dá um turbinho Perfeito Perfeito Tudo que a gente queria no final Era ser morto Para essas lâminas giratórias Foi maravilhoso Esse parque é o melhor parque Adorei Quem é a Disney parque desse parque? Tem um Lixo Mas galera Se vocês gostaram Deixem aquele like De vocês aí embaixo A gente se vê Num próximo vídeo Lembrando Se você não é inscrito No canal Se inscreve aí Compartilha Dá like E tudo mais Fica muito feliz Da vida Beleza? Um grande beijo A gente se vê No próximo vídeo E fui E se inscreve aí